Um ano depois de ser empossado o maior número de representantes indígenas da história da Câmara dos Deputados, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que os partidos políticos devem destinar um percentual de recursos do fundo partidário do fundo eleitoral, bem como do tempo de rádio e televisão para candidaturas indígenas. A decisão do TSE foi tomada em resposta a uma consulta da deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, que é coordenadora da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas. Célia Chacriabá diz que a medida vai tornar mais viáveis as candidaturas representativas dos povos tradicionais. Todo esse processo de desigualdade sempre foi o maior desafio para efetivar. Candidaturas indígenas sempre teve, além de aumentar agora com a possibilidade, com a regulamentação do fundo partidário para candidaturas indígenas, tempo de televisão e tempo de rádio, o que vai aumentar agora a novidade é a viabilidade. Para nós foi uma resposta muito positiva, agora é a regulamentação técnica. A deputada Célia Chacriabá disse que é possível estabelecer critérios para evitar fraudes na autodeclaração dos candidatos indígenas. Um dos processos da autodeclaração é que não basta somente se autodeclarar, mas ser reconhecido pelo coletivo. E para essa saída a gente já tem os processos, por exemplo, das cotas universitárias, onde tem um processo também de reconhecimento do coletivo, da comunidade, e tem também um processo de assinatura das lideranças envolventes.